Perturbação de sossego público no Turvo. Segundo Consimboletim de ocorrência, a vítima, uma auxiliar de produção de 26 anos, moradora de São Lourenço do Turvo, disse que mora em frente a um bar e que a proprietária faz shows ao vivo no local e que a algazarras gritaria, além de volume alto. Ela disse que tentou argumentar com a proprietária, mas sem êxito. Ela tem mãe idosa e criança de 4 anos na casa. A comerciante de 53 anos, proprietária do bar, disse que faz shows e está com a documentação em ordem e que procura respeitar os moradores e acredita seja, aspas, intriga pessoal da solicitante, fecha aspas. Os policiais militares Jonathan e Fernando registraram que o som do show era possível ser ouvido a cerca de 3 quarteirões, portanto... Que hora que era isso aqui? Eu não coloquei aqui, mas no boletim de ocorrência tem, que já era de madrugada, 3 quarteirões é alto, uma barbaridade, né? O show foi interrompido já que a comerciante não apresentou a documentação. Todos foram orientados. Disse que a documentação estava em ordem, mas não apresentou, certo? O som, imagina, você está querendo dormir, você está querendo descansar, e dava para ser ouvido a 3 quarteirões. Tem que ter espaço para todo mundo, né? Se quer fazer show, acondiciona o bar de forma que não incomode os vizinhos, né? Nada mais justo, não é não? O que não é? Não é não? Obrigado.